Me meti muito em assuntos políticos também. Outra coisa que me atrapalhou a vida. Cheguei a entrar para o Partido Comunista Brasileiro, para a área de cultural, né? Aqui em Santos a gente tinha o Clube de Arte. O Clube de Arte era o velho clube de gravura do Mário Gruber, que morreu há poucos dias agora. Ele tinha mais ou menos a minha idade, foi meu amigo aqui de Santos. Ele fundou o Clube de Gravura de Santos. Os clubes de gravura do Brasil nasceram com o Sclear, no sul do Brasil, com a Renina Cates e o Mário Gruber. No fundo, todos eles eram um frente de massa do partidão. Um meio não político, mas de se fazer política, de passar a mensagem, a doutrina estética marxista. O Mário Gruber resolveu piorar para largar Santos, tudo isso, e deixou o Clube de Gravura nas nossas mãos. Nós transformamos o Clube de Gravura no Clube de Arte. Aí não era só gravura, eram as outras artes também. E me encarregaram da parte musical. Essa foi a minha atuação nisso aí. Uma atuação que foi interessante. Eu me lembro que eu fiz uma semana do Mário de Andrade muito boa aqui em Santos. Trouxe o Rui Santos. A Santa tinha feito um filme da Casa do Mário de Andrade. Eu fiz uma exposição dos livros do Mário de Andrade. Um negócio legal e tal. Mas, uma vez, o meu irmão mais velho, que se tornou professor emérito da USP com os tempos, ele era fisiólogo, meu irmão Erasmo, Erasmo Garcia Mendes, uma vez ele me passou um pito, me chamou a atenção. Falou, Você deixou de estudar Direito para ser músico. Me lembro que você mostrou entusiasmado no começo dos seus métodos de piano que você ia estudar. Mas agora você está perdendo tempo com essa atividade política. Afinal, o que você quer ser na vida? Aquilo me magoou. Não é que me magoou, me calou fundo assim em mim. Eu pensei, Realmente, eu estou perdendo tempo. Não estou sendo o compositor que eu pretendi. Curiosamente, nessa época, eu vi também um filme do Kurosawa, Os Sete Samurais. E me impressionou muito nesse filme o domínio do ofício. Porque o filme é uma busca de sete samurais que precisariam ser ótimos guerreiros para defender aquela aldeia ameaçada de bandidos. E me impressionou ali o domínio que eles tinham da luta, o domínio do ofício. Eu passei isso para a música. Eu pensei, eu preciso ter esse domínio na música. Não serei nada na vida. Aí eu me decidi. Vou largar essas coisas de política, tudo isso aí, essas atividades culturais. Aí comecei a frequentar muito São Paulo. Me liguei através do meu amigo Eladio Pérez Gonzalez, um cantor. Ele era muito ligado ao começo da Orquestra de Câmara de São Paulo, que o Olivier Tony dirigia, que ele formou junto com o Regis e o Rogério Duprá e outros músicos. Aí eu comecei a frequentar São Paulo, aqueles meios. o Tony se interessou muito por mim, quis saber o que eu era, se prontificou a me orientar em música, porque até então eu era um autodidata. Quer dizer, tinha a formação de conservatório, para solfejo, teoria musical, tudo bem, mas na área de música mesmo eu era um autodidata. eu vou te dar um autodidata. Então, eu vou te dar um autodidata.